Finalzinho de abril aconteceu a F8, que é a conferência para desenvolvedores do Facebook e foram apresentadas várias novidades para os vários produtos que o Facebook tem no mercado. Dentre elas, as novidades que vão dominar o mercado do Instagram. Esse vídeo é a parte 2 do vídeo em que eu te explico todas as novidades que vão dominar o Instagram até o final do ano de 2019. Se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar o card aqui em cima e linkado também na descrição desse vídeo. O meu nome é Mila e eu trabalho com inovação empresarial e eu te dou super dicas aqui nesse canal para melhorar o teu engajamento e desenvolver influência digital no seu perfil. Pronto para saber o que de mais novo vem aí? Bora para o vídeo! Continuando a série de novidades que vão chegar no Instagram, a primeira delas também é a conta de criador de conteúdo. Eu já gravei vídeo sobre conta de criador de conteúdo, eu não sei exatamente qual a ordem, se ele vai sair antes ou depois desse aqui, mas é uma conta específica para criadores de conteúdo, digitais influências, blogueiros e youtubers, onde você vai ter algumas opções um pouco diferentes. Você, além de todas as opções da conta comercial tradicional, você também vai poder acompanhar o crescimento dos seus seguidores. Essa conta, ela contém alguns gráficos que mostram o crescimento e a perda de seguidores no teu perfil durante a semana. E além disso, você vai poder dividir as mensagens na DM através de caixas de entrada, uma principal e uma geral, para você poder organizar um pouco melhor. A segunda novidade super importante é que o número de seguidores vai ficar um pouco menos aparente. Não, eles não vão sumir como os likes vão sumir de agora em diante, mas ele vai ficar menos aparente. Quando você entrar no perfil das pessoas, o que vai estar mais aparente vai ser a foto e a biografia. O número de seguidores, ele vai ficar um pouquinho reduzido ali o número para não ficar tão evidente. Hoje, quando você entra no perfil, a primeira coisa que você vê é o número de seguidores que aquele perfil tem. E o Instagram está buscando justamente o contrário, deixar isso um pouco menos evidenciado e focar no conteúdo, que é o que vai estar lá na bio. Então, meu amigo, se você ainda não assistiu o meu vídeo falando sobre o que escrever na sua biografia, eu realmente recomendo que você assista. Vou deixar o card aqui e linkado na descrição, porque vai ser muito útil para você. Outra novidade bem bacana é que você agora vai poder pedir doações através dos stories. Não ficou claro como essa função vai funcionar, mas basicamente é como um adesivo que a gente já tem nos stories, só que através dele os seguidores podem fazer doações em dinheiro. Para você que está precisando aí de um help em algum projeto seu, pode ser uma ótima chance de conseguir uma grana. E mais uma novidade é que agora, lá na ferramenta de busca, no buscar, na ferramenta da lupinha aqui do Instagram, na parte inferior, você agora vai poder ver vídeos do IGTV, produtos do Instagram Shop, além dos vídeos e das fotos tradicionais. Como uma forma de engajar mais seguidores dos stories, do IGTV, os produtos do shopping, vão estar todos lá no buscar enquanto você rola. Claro que tudo vai ser recomendado conforme o algoritmo pede, conforme que você anda acessando com mais frequência, mas vai ser bem útil porque vai dar uma boa impulsionada no IGTV, você vai ver. Ou seja, fica aí mais uma sacada. Se você ainda não usa o IGTV, é legal começar a produzir algum conteúdo lá para os seus seguidores, porque esse conteúdo também vai lá para a barra de buscas. Esse foi o vídeo de hoje, eu já estou ansioso para testar tudo isso no meu perfil. Me conta aqui embaixo que função você está mais ansioso para receber e me segue no Instagram porque tem dica todo dia nos stories. Muito, muito conteúdo bom. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. Se você não deixou até agora, deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal porque isso ajuda muito a melhorar o alcance. Estou te esperando lá no Instagram. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.